E aí galera, beleza? Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo dessa Kawasaki 250 2012, beleza? Segundo o dono dela, essa moto está toda preparada aí, cheia de nome toque, nome rédei E nós vamos mostrar pra você nesse vídeo, ok? Fica atento, não sai daí mais, antes, deixa o seu like, tá? Muito like aí, curte o nosso vídeo, divulga Se não é inscrito, se inscreva e vamos para o vídeo sem perca de tempo, beleza, pessoal? Estamos aí galera, com essa Kawasaki 250 Esse aqui é o último modelo dessa versão Vou dar um zoom aí pra vocês, um giro aí nessa moto pra vocês conhecerem um pouquinho mais dessa top dessa moto, beleza? Gosto muito dessa moto Olha a frente que essa moto tem aí, ó Muito arrojado, né? Muito bacana, para uma categoria de 250 Acho muito top Dá uma olhada nesse verde, galera Olha este acento Desse quase monstro, né? Sabemos nós que ela é uma 250 Mas tudo que ela oferece Eu acho muito bacana na categoria, tá bom? Vamos falar um pouco dessa máquina aqui Pois o dono está ali do lado Não podemos falar mal da sua motaça, beleza, pessoal? Pessoal, essa moto aqui era uma moto de 250, tá? Cilindrada Tendo aí, de toda a sua potência, 33 cavalos, beleza? E o torque é de 2.24 Uau! Ele leu o manual Essa moto aqui traz também Um câmbio de 6 marchas, galera Ok? 6 marchas essa moto traz Olhando também aqui na sua dianteira Freios, tá? Muito top isso daqui Os freios a disco, tá? Isso é importantíssimo, tá? Isso daqui para quem pilota Sabe que é muito importante Esses freios a disco numa moto Principalmente numa moto dessas Que é um pouquinho mais pesada Do que as convencionais Que nós temos aí no dia a dia Está aqui com aro 17, tá? Olha aqui Teve uma modificação aqui No caso dessa moto Colocando aqui esse jet escape Que isso daqui Para a piazada que curte Dá um diferencial E talvez chama a polícia também Mas isso daqui não é o caso Desta moto Pessoal, essa moto aqui Segundo o fabricante, tá? Ela chega até 160 Lembrando que o seu Velocinto nos aponta aqui 200 km Como vocês podem ver ali Mas o fabricante nos fala Em 160, 165 Porém o proprietário Diz que já chegou A mais de 180 km por hora Não é aconselhável Pelo fabricante Porém tem os malucos aí Que gostam de se aventurar Olha esse assento aqui, ó Esse assento eu acho bacana Aqui o camarada vai sentado Vai bem encaixado aqui Tem todo esse tanque aqui Eu acho muito top Esse design, tá? Onde o camarada pode Dar uma sentada Ficar bem à vontade, né? E também aqui Temos esse assento elevado Onde tem aqui Um lugar de segurar Mas você que hoje em dia Queira e pode também Agarradinho No seu Parceiro que estiver adiante Sem lembrar, né galera? Dá uma segurada Que tem um Tem um miserável acelerando Sem parar aqui do lado Ele decidiu Testar essa porcaria Dessa moto dele Bem na hora do meu vídeo aqui Mas vamos lá Vocês podem ver aqui Que esse assento aqui Geralmente E dá pra ver Que isso aqui é feito Pra carregar A sua namorada Ou No caso do proprietário Que também O seu namorado Tanto faz Isso daí galera E falando um pouquinho Dessa traseira Também top aqui Lembrando que Ela tem uma regulagem Aqui na traseira De cinco situações Que você pode Estar regulando, tá? Você pode regular ela ali Cinco opções De Pra subir Pra descer Enfim Da maneira que você opinar Isso daí é algo Muito bacana também Que essa moto traz E aqui, né? Como nós não podemos esquecer Ela também É freio A disso Disco Cara, a frenagem Dessa moto aqui É muito top Galera Beleza? Isso daqui Quando você tá Numa velocidadezinha bacana E tem um fechamento Aí inesperado Isso ajuda muito Tá? Como eu falei pra vocês Que desse Jetscape Ele também Remapeou essa moto Pra que ela ficasse Mais Dinâmica Que ela tivesse Um estouro maior Pra melhorar Enfim Mas eu acredito Que Deve estar muito top Para rodar Com esta moto Beleza, galera? Pessoal, também Aqui eu quero deixar Um ponto Que eu acho Que você Que está aí Analisando esse vídeo Vai nos perguntar Sérgio E a manutenção Tudo que se diz Kawasaki Pessoal É complicado Kawasaki É uma moto Boa Bacana Mas as suas peças Aqui no Brasil Ainda É Caro Se tratando Dessa versão Aqui Que foi de 2009 A 2012 Se você Cair com essa moto E essas carenagens Riscar ou quebrar Você está Ferrado Tá bom? Se você precisar De uma manutenção Você vai pesar No seu bolso E aqui no seu painel Vamos Subir aqui na bichona Aqui no seu painel Galera Este painelzinho Que é analógico Aqui Essa moto Tem muita coisa bacana Mas ela tem um ponto negativo Ela não tem aqui O marcador de gasolina Já pensou? Você tem que ficar aqui cuidando Você tem que ficar Meio acertando Aqui Que hora Que essa gasolina Vai dar um boom Isso daqui Eu acho que Faltou Tá? Eles colocaram Bastante coisinha Nessa moto aqui Colocaram bastante Detalhezinho nela Porém Nessa parte aqui Eles deixaram A desejar Eu acho Que é um ponto Bem Considerável Que A cabazá Que deveria Colocar Nessa motocicleta Beleza? Sem contar Pessoal Que é bacana Você estar ali Monitorando E tendo uma noção Do seu combustível Isso daí Não poderia Faltar mesmo Mas Diante de toda A situação Da sua manutenção Por ser uma série De 2009 a 2012 E não ter O marcador De gasolina Eu volto a dizer É uma moto Robusta É uma moto Com design Que não tem O que se falar Você pega Uma concorrente Dela Nossa Olha o design Dessa moto Então é isso Pessoal Hoje Nós falamos Um pouquinho Dessa moto É uma moto Que Eu acredito Que não tem Tantas no mercado Não é todo dia Que você vê Uma Cavazaki De 150 Rodando por aí Parece uma edição Assim meio limitado Eu gostaria Que tivesse Muito mais motos Dessa daí Para flexibilizar A questão De manutenção E pós-venda As pessoas Um pouco Às vezes Ficam assim Meio preocupado Mas eu digo Para você É uma moto Boa É uma moto Bacana Então você tem Que cuidar De alguns itens Como toda motocicleta Sempre que você For comprar uma moto Principalmente Dê uma olhadinha Na relação Cuide de relação Dê uma olhada Na estrutura Da moto Como se você Vesse que Essa moto É uma moto Muito conservada Você dá Uma olhadinha Também Nas bengalas Nas bengalas Aqui São detalhes Que vai te ajudar Nos pneus Nos pneus Você tem Que dar Uma olhada Essa moto É um pouco Mais robusta Que o pneu Está um pouco Maior O traseiro Ali Então assim Esses são detalhes Que vai te ajudar A quilometragem Também E você Olhando a própria moto Você vai ver Que a moto Ela está Em ótima conservação Tá Cuida do banco Olha nas pontas Do Aqui ó Olha o guidão Aqui ó Geralmente você dá Uma cuidada Aqui Se foi uma moto Ainda que se trocasse Né Se pode se trocar Mas dá pra você Dar uma conferida Né Aqui também Geralmente o cara Ele vai Cai com a moto Ele troca uma coisa Outra Mas sempre vai esquecer Algum detalhe Então vou deixar aí Pra você esse feedback Pra você aproveitar Beleza galera Tá aí ó Mais uma vez Sérgio Souza Tá Se liga lá no canal Tá Se liga no canal Não deixe de curtir Divulga esse vídeo Aí pra nós Pessoal E o seguinte Se bater aqui Nessa moto Nesse vídeo 20 mil likes Tá Vocês estão vendo Aquele ponto Ali ó O dono Dessa moto Está desafiando Aquele monstro Né Toretta Ele está desafiando Aquele monstro Ali ó Aquele puntão Ali Dá uma olhada Ali Nós vamos colocar Os dois Pra ver Qual que é Mas eu quero No mínimo 20 mil likes Aqui nesse vídeo Pra nós Botar essas duas Feras aí No asfalto E ver o que vai Acontecer Ok Galera muito obrigado Foi bacana Estar aí com vocês Divulgue o nosso vídeo Manda ver aí pra cima Ajuda nós aí E até o próximo Fui